e vamos lá galera tô utilizando aqui ó quatro ovos tá bom tô utilizando também leite já já eu falo a quantidade para vocês tô utilizando açúcar galera ó tá vendo ó farinha de trigo a essência de baunilha tô usando esse aqui tá bom e manteiga se manteiga eu tô usando essa aqui ó tá essa doriana aqui e é muito bom eu gosto de usar ela para fazer bolo tá bom vamos começar pelo começo vamos lá galera ó vou colocar meu celular aqui para gente ir desenrolando aqui a receita tá galera primeiro de tudo a gente precisa de uma peneira tá uma peneira peneira é muito importante eu descobri isso tá peneira o queridinho do confeiteiro isso aqui não pode faltar no confeiteiro porque eu vou peneirar o açúcar gente tá não sei se você aí peneira o açúcar mas eu vou peneirar o açúcar a bola é vida é isso aí chegando vai escrevendo bola é vida eu peneira o açúcar gente não sei se vocês em casa peneira eu tenho duas peneiras aqui eu quiser essa aqui mais fininha porque quando eu for colocar o açúcar que vocês vai entender o porquê o peneira o açúcar tá bom vamos lá eu vou peneirar logo o açúcar nessa receita aqui galera inclusive esse material já disponibilizei tá bom e já disponibilizei na live tá esse material tá aí eu vou utilizar 350 gramas de açúcar tá eu tenho aqui meu copo medidor tá bom legal se você não tem isso aqui na sua casa é bom é bom você ter porque esse aqui é muito bom tá vou utilizar 350 ele já vem a marquinha certinho para isso vamos lá e aí bom 350 gramas de açúcar tá bom mas enquanto isso eu vou colocar os meus os ovos para bater tá Lembrando sempre, galera, que o ovo, você precisa bater ele na temperatura ambiente, tá? Muito cuidado com isso. Não tira direto da geladeira e coloca no seu bolo. Você que é boleiro, que é boleira, sabe muito bem disso, que não pode. Deixa na temperatura ambiente, você coloca, ele ajuda a sua massa a desenvolver mais, tá bom? Então vamos lá? Eu, para não correr risco, o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar o ovo de um em um, tá? Vou quebrar de um em um, para não correr risco de colocar um ovo podre aqui, tá? Vou colocar aqui os quatro ovos, para bater. Pronto. Aí, galera, coloquei os quatro ovos. Vai fazer um barulho agora, tá? Mas eu preciso de, no mínimo, 12 minutos, tá bom? Opa! Eu preciso, no máximo, aqui, 12 minutos, tá? Isso, o açúcar, o... O Elio está perguntando se o açúcar é refinado ou cristal. Eu uso esse aqui, ó. O refinado, tá? Açúcar refinado, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou bater aqui, mas eu preciso aqui de 12 minutos, batendo, tá? Vai fazer um barulhozinho, mas fazer o que, né? Faz parte do processo, tá bom? Preciso de 12 minutos. Eu quero que ele monte bastante, tá? E o açúcar, o que é que eu vou fazer com ele agora? O açúcar, o que é que eu vou fazer com ele agora? E vou mostrar pra vocês o porquê eu peneiro o açúcar, tá? Ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Porque eu peneiro o açúcar, ó. Tá vendo? Tá vendo porque eu peneiro o açúcar? Esse grumozinho aqui, ó. Isso aqui interfere muito na qualidade do nosso bolo, tá? Então, assim, eu vou jogar fora, mas aqui você pode reutilizar no recheio, em qualquer uma coisa que você quiser, no café, tá? Mas eu vou jogar fora, tá? Não vou utilizar. Ó. Tá vendo? Isso aqui eu não preciso, ó. Viu? Não preciso desse grumozinho aqui. Tá lá fora. Por isso, gente, que eu... Galera, eu peneiro até o fermento, se vocês querem saber, tá? Ó. Viu, ó. Tá vendo? Que ele não passa na peneira, ó. Tá vendo? Isso aqui interfere muito na qualidade. Tá? Vou jogar fora. E agora, enquanto esse ovo tá batendo aqui... Vou só dar uma batida aqui. Galera, segura um pouquinho aí, tá? Ó. Let's go! Que forma eu vou utilizar. Galera, eu vou utilizar essa forma aqui, ó. Esse bolo é pra essa forma aqui, ó. Essa forma é do número 22, tá? Eu uso sempre ela pra um bolo de 2 quilos. Tá bom? Então, essa quantidade que eu tô batendo é exatamente pra essa quantidade aqui, tá bom? Lógico, aí depois, se você quiser dobrar, você consegue dobrar ela, tá? Vou desligar aqui e colocar o meu açúcar, tá? Meu açúcar peneirado, tá, gente? Colocar aqui, ó. E vou aproveitar também, já vou colocar minha essência de baunilha, tá? Colocar 5 gotas. 1, 2, 3, 4... Opa, foi demais. Pronto, caiu demais. A essência de baunilha não interfere no sabor, tá, galera? Então... Vamos lá? Enquanto isso aqui tá batendo, eu vou pesar a minha margarina e o leite, tá? Que eu quero que aqueça aqui no meu micro-ondas aqui. Pra gente trabalhar legal com ela, tá? Importante, tá? Importante, o seu leite tá fervido junto com a margarina, tá bom? Então pega a margarina e ferve junto, tá bom? Vamos lá? Eu preciso de... 250 ml de leite, tá? Vamos lá? Ó, minha medida. Esse 250 ml. Mais ou menos aqui, ó. 250 ml de leite. E eu vou precisar também de... 125 gramas de margarina. 125 gramas de margarina, tá? Vamos lá? Vamos lá? E aí, galera? Você tem que deixar bater, tá? Tá um barulhozinho irritante aqui. É... Não, o Daniel. Não, aqui eu coloquei o ovo e o açúcar, tá? Eu quero que ele dobre o tamanho, tá bom? Coloquei o leite. Desculpa, coloquei o ovo e o açúcar. E coloquei também a essência de baunilha. Só isso, tá? Aí, agora eu vou pesar minha margarina, tá, gente? Vou precisar de 125 gramas de margarina, tá? Pronto. Galera, uma dica muito importante aqui, ó. Pra qualidade do seu bolo, tá? Eu tô utilizando aqui essa margarina aqui com sal, tá bom? Ela tem 80% de gordura, tá bom? Ou seja, ela tem 80% de lipídio. Então, o lipídio nada mais é que a gordura, tá? Vegetal, que dá o sabor no seu bolo. Então, quando você for comprar, você se atente a isso aqui, ó. 80%, ó, tá vendo aqui, ó. 80% ou mais de lipídio, tá? Se tiver 30%, 40%, ela vai interferir no sabor e no cheiro do seu bolo. Então, tome muito cuidado com isso. Margarina só acima de 80% de lipídio, tá bom? Quando tá batendo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha margarina. Vou pegar minha margarina, gente. E vou colocar junto do meu leite, ó. Vou colocar no meu micro-ondas, tá bom? O certo é você colocar... O certo é você colocar isso aqui no fogão, tá? Não tem o fogão aqui ainda. Não tem o fogão aqui ainda, tá bom? Mas, eu vou colocar no micro-ondas também, que resolve o problema, tá? Vamos lá? Enquanto tá batendo... Vou colocar de 30 a 30 segundos pra não derramar. É, não. A Renata tá perguntando se a manteiga, como usar margarina? Não. A manteiga... Não sei... Eu já utilizei... É... Eu já utilizei bolo com manteiga e o resultado não é tão legal, tá bom? Não sei o porquê... Mas a margarina, ela dá um resultado muito bom, tá? Lógico, você precisa de uma margarina com qualidade, tá, gente? Desculpa o barulho aí. É, Wellington, vai sim. Esse vídeo de hoje vai ficar gravado, tá bom? E a receita vai tá também lá, tranquilo, na descrição lá, tá? Então, é... Como eu tava respondendo pra Renata... Renata, eu já utilizei, sim, a manteiga, né? Nas minhas receitas de bolo, só que não ficou tão legal, tá? Eu não sei o porquê. Tem um motivo, mas eu não sei o porquê. Mas a margarina, ela dá um sabor muito excelente no... No bolo, tá? Lógico. Margarina de qualidade, tá bom? Então, vamos lá? Deixa bater um pouco mais. Já já tá chegando. Vou desligar, tá? Ainda falta ainda uns minutinhos ainda. Aqui, eu já utilizei. Posso guardar. O leite também. O leite também. Aqui é o... Let's go. Exatamente. Dependendo da margarina ou a manteiga... Dependendo da margarina ou a manteiga, essa massa se chama manteigado, tá? O que vai interferir muito, Renata... Nessa discussão de manteiga ou a manteiga, por exemplo... Essa margarina é de uma ótima qualidade, tá? Se você olhar direitinho... Se você olhar direitinho... Ela vai estar escrita aqui, ó. Tá? Você precisa olhar muito isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? 80% de gordura. Dá uma olhada. Tá? Então, dependente de qualquer coisa... Então, o... Let's go. Não sei, acho que é o nome dele aqui. Ele me pediu a receita da forma... 15 por 10, né? Depois eu divido essa receita e mando pra você, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom, galera? Legal. Gostei dessa aqui, Renata. É, exatamente. Na cabeça da gente, a gente acha que pelo... A gente assimila, né? E pelo fato da massa... O nome da massa ser amanteigada... A gente precisa necessariamente usar manteiga. Mas não é. Tá? Porque, na verdade, a gente tá usando a manteiga. Margarina é uma espécie de manteiga, na verdade, né? Tá legal. Gostei da sua colocação aí. Essa é uma dúvida que muita gente tem também. Eu tô olhando aqui, gente. Tô na hora que eu tô com medo de derramar. Eu fiz um improviso aqui no meu micro-ondas, tá? Tá? Gente, eu tô... Eu vou colocar mais um pouco de essência. Porque eu não tô gostando desse cheiro. Tá? Se é uma coisa que eu odeio, gente, é o cheiro de ovo em bolo, tá? Colocar só mais um pouco. Colocar mais 30 segundos e já tá pronto, tá? Ó, é... Isso! 20 por 10. Pode sim, Daniel. Pode... Você pode utilizar uma folga de 20 por 10 também, tá? É porque varia um monte de forma. E a Renata... É... Dá... Exatamente. A Dark aqui explicou tudo que eu tentei explicar pra... Pra Renata durante 20 minutos. Em uma palavra, ela... Ela explicou. A manteiga, como a gente trabalha com coisa gelada e ela vai... Ela endurece mais. Exatamente. Boa. Boa, viu? Dark, eu gostei dessa aí. Tá? É... Foi pausado... Temporalmente por... O Sandro por 300... Exatamente. Tá pausado aí? Não, né? Tá indo, né? Exatamente. Bom, galera. Tá aqui. Bati o meu bolo. Ficou aproximadamente 12 minutos batendo aí. Tá? Se vocês dão uma olhada aqui, ó. Galera, vocês precisam tomar muito cuidado com o cheiro do ovo no bolo de vocês. Tá bom? Então é por isso que vocês têm que respeitar o tempo de batimento. Tá pronto aqui, ó. Tá pronto nossa... E agora, o que é que eu vou fazer, galera? Agora eu vou pegar a minha farinha. Tá? Já bati. Depois que a gente bate esse aqui, o que é que a gente faz? Eu vou transferi-lo para uma vasilha maior. Tá? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Tenha sempre uma baciazinha dessa em casa. Tá? Vou colocar aqui. Colocar tudo aqui, ó. Galera, se vocês estão gostando dessa live aí, compartilha a live. Marca um amigo. Compartilha no grupo da família. Pronto. Compartilha no grupo da família. Selma Leite chegou. Boa noite. Boa noite. Glega Aparecida também chegou. Quem for chegando, galera, coloca aí hashtag Bola é Vida, tá? Que é o nome do nosso projeto. Hashtag Bola é Vida. Se vocês for chegando, já coloca, tá? Vamos lá agora? Agora é a vez da farinha. Tá bom? Ó, eu já estava esquecendo do fermento. Como é que faz bolo sem fermento, gente? Pelo amor de Deus. Estava esquecendo o fermento. Não pode. Fermento não pode. Tá? Agora eu vou pesar a minha farinha. Eu preciso de... Eu preciso de 500 gramas de farinha, tá? Deixei tudo anotadinho aqui pra mim não esquecer nada pra passar pra vocês aí detalhadamente passo a passo, tá? Tá bom, galera? Vamos lá? Eu vou... Eu vou... Colocar aqui. Eu vou colocar 300 gramas, depois eu coloco mais 200, tá bom? Tesourinha cega. Pegar uma faca aqui. Galera, tá? O que é que vocês estão achando da live aí? Fala pra mim se tá boa, se não tá... Aqui, galera, eu tenho... Ó... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Farinha. Tenho 400 gramas de farinha aqui, ó. Tá vendo? Depois eu coloco mais 100. E aqui eu já posso colocar diretamente aqui, ó. Já coloco. E vou peneirando. Tá vendo que fácil? Peneirando. 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 Espera um pouco. Fuê, gente. Isso aqui vocês nunca devem faltar na casa de vocês, ó. Fuê, tá? Invista em vocês. E aqui você vem mexendo, ó. Não é colher, tá? Não é colher de pau. Tente comprar um fuê. Isso aqui é baratinho, gente. Invista em vocês. Isso aqui vai... É muito fundamental. Vou mais uma vez colocar um pouco mais. Coloquei. E vou peneirando, ó. O que sobrar, eu descarto, tá? E continuo mexendo, ó. Opa! Tá vendo, galera, como é que ela tá? Ó. Tá vendo como é que ela tá? Como que tá bonita a massa? Ó. A massa tá bonita. Tá vendo, ó. Ó. Falta mais 100 gramas de farinha. Deixa eu ver. Farinha, 100 gramas. Tá? Peneirar também. Sempre movimento assim, ó. Tá? Nunca concentre a farinha no lugar só. Sempre faz isso aqui, ó. Gira o bolo, ó. Tá vendo? Pra farinha não se concentrar em um lugar só. O que sobrar, eu descarto. Tá? E aqui eu continuo mexendo. Aí, só depois... Depois que tá assim, o que é que eu faço agora? Agora eu venho com os líquidos agora, tá? Vou despejar aos poucos, tá? Fervendo, tá, gente? Detalhe. O seu líquido, a sua margarina, o seu leite tem que tá fervendo, tá? Ó. Vou jogar o resto. Posso jogar agora todo. Tá tranquilo. Parece que fica escaldando, ó. Mas não, galera, ó. Vendo que legal? Aquele cheirinho de manteiga com leite. Sabe aqueles bolinhos da vovó? Ficou exatamente isso, ó. Ó. Foi. Tá vendo, ó? É uma massa que fica bem soltinha, ó. Tá vendo, ó? Eu não sei se é dessa forma que vocês usam. Mas... É assim. Tá vendo, ó? Tá aqui. A massa. E agora eu vou... Vou colocar o meu fermento. Colocar o fermento e aí tá pronta a massa. E aí, galera, o que é que eu gosto? Eu gosto de já colocar o fermento e levar pra assar, tá? Por quê? Porque o fermento ele vai perdendo um pouco de força. O fermento é uma colher de fermento, tá? Se você não sabe a medida certa do fermento, uma tampa dessa aqui, ó. Mesma tampa de tampar o fermento. Eu vou colocar nela pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Paradinha aqui. Tá vendo, ó? Esse é o fermento. A Ayla... Isso. A Ayla falou que esse modelo de massa amanteigada eu não conhecia. Que faz a esponja, espuma, não sei como fala. Isso. Primeiro é a base, né, Ayla? O que foi que eu fiz aqui? Só um resumão aqui. O que foi que eu fiz? Primeiro eu coloquei aqui pra bater o ovo e o açúcar. Normal. Tá? Como a gente sempre faz. Colocou pra bater e cresceu. E aqui eu pego toda essa base aqui e coloco aqui. E aí eu vou mexendo e faço uma espuma. Exatamente. Faço tipo uma esponja e depois eu coloco o líquido. Então, o processo não muda, tá? É a mesma coisa. Eu coloquei o fermento, ó. Desculpa. Fermento. Eu gosto também de peneirar o fermento. Ah, por que, Santo? Não sei, porque eu gosto, ó. Se é pra peneirar, vamos peneirar tudo. Pronto, galera. Massa fica bem soltinha. Se vocês olharem aqui, ó. Ela fica muito soltinha, ó. Tá vendo? Ó. Bem soltinha. Não fique pelotada. Tá? E aí você me pergunta qual a temperatura do forno, tá? Gente, se seu forno for ruim, como o meu, meu forno tá ruim, então ele demora um pouco mais, tá? Por exemplo, eu fiz um, né? Fiz esse aqui pra mostrar pra vocês, mas eu fiz outro aqui. Levou em torno de uma hora. Só que essa receita em si, ela dura 40 a 45 minutos, tá bom? E aí... Beleza. Você fez o bolo, colocou lá, tá? Você sabe que, muitas das vezes, o bolo da gente, quando a gente coloca, ele cresce um pouco, cria uma barriguinha em cima. Já aconteceu isso com vocês? Fala pra mim aí se já aconteceu do bolo criar uma barriguinha. Ou só é comigo que isso acontece? Se for comigo, eu vou... Eu vou excluir essa live. Tá? Vamos lá? Aí, eu tenho aqui a minha forma. Já sim, a Aila falou que já. E aqui eu tenho a minha forma, tá? Essa forma aqui é pra um bolo de 2 quilos. Essa é a número 22. Tá bom? Então, Aila, o que é que eu faço quando o meu bolo cria essa barriga? O que é que eu faço? O que é que eu gosto de fazer? Eu pego um pano... Assim, quando ele sair, eu pego um pano úmido e coloco em cima. Pego um pratinho, coloco em cima. Pego um quilo de feijão, de açúcar e coloco em cima. Porque ele ainda tá quente. Então, ele vai ficar retinho. Tá bom? E aí, você não corre risco de perder o... Olha, a galera falou que já aconteceu. Acontece, gente. Isso acontece, tá? Pode ficar tranquilo. E aí, você faz isso, tá? Mas, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a minha massa aqui, ó. Vou colocar a minha massa aqui, ó. Vou colocar aqui. E vou levar pra assar. E o legal, galera, o ideal é sempre dar um descanso pra massa. Descanso que eu falo é isso aqui, ó. Dar um descanso de, no mínimo, dois dedos pra massa. Respirar, tá bom? Isso aqui, ó. Dois dedinhos aqui. Tá vendo? Se você medir, dá dois dedos. Assim é melhor. Assim, ó. Dois dedos, ó. Dá massa pra superfície. E aí, aqui tá bom de colocar pra assar, tá? Mais que isso, ele vai derramar. Provavelmente, ele vai derramar. Aí, eu dou uma batidinha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Dou sempre uma batidinha. Tá vendo que sai um ar? Ele fica meio poroso em cima. Ó, dá uma batidinha. Tá vendo? É ar. Pronto. Dou essa batidinha. Eu gosto sempre. E aqui, eu levo. Levo pro freezer. Ô, desculpa. Levo pro meu forno, tá? 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos, dependendo muito do seu forno, tá bom? 180 graus. Essa altura aqui é 22 por 10, tá? Ele tem 10, assim, de altura, tá bom? E aqui, você pode levar, tá bom? Tranquilamente. Deixa descansar. Sempre usa a técnica de 20 minutos a 25, lá, assando sem abrir o forno, sem mexer no forno. Depois, você pode abrir. Se o seu forno tiver lâmpada, aquelas luzes pra você olhar. Aí, você não precisa abrir. Mas, se não tiver, infelizmente, você precisa abrir pra ver se tá bom, se não tá, se subiu, se desceu, tá bom? E agora, eu fiz um aqui, tá? Tá pronto o bolo. O bolo é esse, tá bom? Tá pronto. Só que eu fiz um, lógico, eu fiz um pra testar pra vocês, pra mostrar pra vocês que não é só a massa. Vocês precisam ver a qualidade da massa. E essa massa, galera, o legal dessa massa é que ela tem estrutura pra bolo de andar, tá bom? Então, essa massa aqui, ela tem uma estrutura pra bolo de andar. E até mesmo pra você que trabalha com pasta americana, essa massa aqui é muito boa pra isso, tá? Por quê? Porque ela tem estrutura. Ela é mais sólida. Ela é mais, um pouco mais rígida, tá? Lógico, ela é fofinha e tudo. Mas ela tem uma instabilidade que você pode fazer bolo de andar, fazer bolo de dois, três, andar. Ou até mesmo trabalhar com pasta americana, tá bom? Vou deixar o meu bolinho aqui, tá? E vou mostrar pra vocês esse aqui, ó. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Furadinho. Tá vendo, ó? Vou rasgar aqui pra vocês verem, tá vendo? Dá uma olhada aqui, ó. Muito boa. Tem qualidade. Gostoso. Ela é sólida, tá? Ela não é aquela massinha de... Ó. Tá aqui pra vocês também, ó. Mais uma vez. Vou até tirar aqui, ó. Desculpa a bagunça, mas aqui é bagunça mesmo, que eu quero mostrar pra vocês. A qualidade do bolo, tá? Eu vou utilizar esse pedaço aqui. É um bolo que tem estrutura, tem sabor, tá bom? Ó. Vocês viram, ó. Ó. Não tá abatumado, ó. Tá vendo? Viu a qualidade que dá essa massa? Fofinha. Gostoso. E ao mesmo tempo, com uma estrutura fantástica. Pra você... Pode molhar a massa? Pode sim. Lógico que pode. Essa massa aqui você pode molhar. Você faz a sua calda. Eu costumo usar a calda de leite condensado. Eu costumo usar a calda de leite condensado com água, tá? Essa é uma calda que eu uso pra tudo na vida. Mas aí você pode fazer a calda de laranja, com canela e tal. Você pode inventar e fazer a sua calda aí. Mas, gente, muito saborosa essa massa. Muito gostosa. Vale muito a pena. Eu tenho certeza aí. Se você fizer na sua casa aí, você vai adorar essa receita. Porque eu desconheço algo igual a essa massa, tá? Gostosa, saborosa. Muito boa. Eu, particularmente, eu adoro. Essa massa é muito boa, tá bom? E eu vou deixar aqui pra você, vou deixar pra você aqui o link, tá? Vamos disponibilizar o link aí pra você que não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar aí pra você fazer parte. E não esqueça, a partir do dia 29 vai ter o nosso webinar, tá? Ao vivo também. Mão na massa. Vou ensinar pra vocês técnicas infalíveis, fantásticas de decoração de bolo, tá bom? Só que, antes de mais nada, você precisa ter uma estrutura legal pra fazer o seu bolo. E essa massa aqui é ideal pra isso, tá bom? Então, tudo certo? Alguma dúvida? A altura da forma influencia, influi em alguma coisa? Um momento, tá? Não, não influencia, não. Você pode fazer na altura que você quiser. Um exemplo, ó. Essa massa aqui, eu tô utilizando uma meia receita, tá? Porque a massa maior, ela vai oito ovos. Foi o que eu fiz. Eu diminuí essa receita pra quatro ovos. Entendeu? Então, assim, se você achar que quatro ovos é muito, se você quiser diminuir pra dois, você só divide a receita, tá bom? Então, assim, não aumente nem diminui a qualidade do produto final, tá bom? Diminui a massa. Um exemplo, eu diminuí a minha massa pra quatro ovos. A massa completa dela é oito, eu diminuí pra quatro e ela deu o mesmo resultado, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Tá tudo certo? O que é que vocês acharam da massa? Fala a verdade. O que é que vocês acharam da massa, galera? Ó, não tá assolada, tá vendo? Não tá. Você está vendo os furinhos da massa, ó? Ó. Ela assim. Assim você já pode comer ela tranquilamente, ó. Muito boa. Inclusive, termina aqui. Eu vou tomar um café com ela, tá bom? E vou mandar lá no grupo pra vocês, tá bom? Galera, o vídeo era esse, tá bom? Espero que você... Espero ter te ajudado, tá bom? Fico muito feliz por você estar aqui até agora comigo, tá bom? Fico muito feliz. E assim, galera, pega essa live aí, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha no grupo da família, compartilha aí no grupo dos amigos, tá bom? Então, marque pessoas pro grupo. Se tem alguém, algum amigo seu que quer, que você acha que tem potencial pra aprender uma confeitaria, marca ela, manda ela vir com a gente todas as terças e quintas, a gente dá lives aqui. E não esqueça aí... Obrigado, Ayla. Obrigado, todo mundo. E não esqueça aí do nosso webinar dia 29, tá bom? Vou ensinar pra vocês técnicas infalíveis. E vou ter uma surpresa muito da hora pra vocês no final da live do dia 29. Então, eu sugiro que vocês não percam, tá bom? Ayla, todo mundo... Dá que falou que vem experimentar. Pode vir. Hoje eu vou fazer um café e comer esse bolo aqui. É... Todos os meus problemas. Ah... Essa massa resolve todos os meus problemas. De Manaus... Isso aí. Muito legal. Fico feliz. E se fizer essa massa, me marque lá, tá bom? Abraço a todos. Uma boa noite. Fique com Deus, tá? Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.